Malala Yousafzai, a conhecida ativista pela educação de meninas em todo o mundo. Ela tinha apenas 11 anos quando começou a escrever blogs para a BBC News do Vale de SWAT sobre como eles estão lutando contra o controle terrorista de SWAT. Eles fecharam todas as escolas e faculdades para meninas em SWAT. Então, todas as pessoas de SWAT começaram a migrar de SWAT, mas Malala não recuou. Ela começou a continuar seus estudos em casa. Seu pai era dono de uma escola e dirigia uma rede de escolas públicas de Cuxau. Ele próprio, um ativista educacional, incentivou a filha a estudar e a conscientizar as pessoas sobre a importância da educação. Quando as pessoas notaram os artigos de Malala na BBC, a New York Times decidiu fazer um documentário sobre o SWAT. Sobre como as pessoas no SWAT estavam sofrendo. Mais tarde, seu pai e ela participaram de uma conferência na América, pediram ao governo americano para ajudá-los. Uma vez que esse ele fez um discurso sobre o Paquistão Canal de Notícias, onde ela pediu ao Talibã. Como se atreve o Talibã para tirar o meu direito básico à educação? Ela foi baleada pelo Talibã quando voltava da escola para casa, mas mesmo assim disse, não vou interromper minha missão. Mesmo a morte apoiando minha missão e não devo mais ter medo. Malala falou nas Nações Unidas sobre a educação das meninas, ela conheceu presidentes de vários países e pediu-lhes que liberassem fundos para a educação das meninas. Ela foi premiada com o Prêmio Nobel da Paz em 2014. 12 de julho de 2013, por sua tremenda discurso na ONU, tele ONU apelidado o evento Dia Malala. Malala Yousafzai quase perdeu a vida por querer ir para a escola. Ela nasceu no Vale do Swat, no Paquistão, uma região de extraordinária beleza, cobiçada no passado por conquistadores como Gengis Khan e Alexandre, o Grande, e protegida pelos bravos guerreiros pachuns, os povos das montanhas. Foi habitada por reis e rainhas, príncipes e princesas, como nos contos de fadas. Malala cresceu entre os corredores da escola de seu pai, Ziaudin Yousafzai, e era uma das primeiras alunas da classe. Quando tinha 10 anos viu sua cidade ser controlada por um grupo extremista chamado Talibã. Armados, eles vigiavam o vale noite e dia, e impuseram muitas regras. Proibiram a música e a dança, baniram as mulheres das ruas e determinaram que somente os meninos poderiam estudar. Mas Malala foi ensinada desde pequena a defender aquilo em que acreditava, e lutou pelo direito de continuar estudando. Ela fez das palavras sua arma. Em 9 de outubro de 2012, quando voltava de ônibus da escola, sofreu um atentado a tiro. Poucos acreditaram que ela sobreviveria. A jornalista Adriana Carranca visitou o Vale do Suat Dias depois do atentado, hospedou-se com uma família local, e conta neste livro tudo o que viu, e aprendeu por lá. Ela apresenta às crianças a história real dessa menina que, além de ser a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, é um grande exemplo de como uma pessoa e um sonho podem mudar o mundo. Tchau. 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 Tchau.